América Latina Numa nova canção América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América morena, velho e do novo Construindo a história na luta do povo Uma guerra de força contra o imperialismo E dos povos de América E o grande inimigo América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América minha Quero te ver um dia Teu povo nas ruas Com a mesma alegria Gritar a vitória No campo e cidade E empunhar a bandeira Da liberdade Da liberdade América, América América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América América, América Sou teu filho e digo Um dia quero ser livre contigo América, América